Música O programa Cidade Aberta, segunda edição, começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Fagopilha, canal 14, a nossa TV. O que é daqui você, claro, vê por aqui, no ar com apoio cultural do Bob's Iguatemi Caxias, na praça de alimentação do Shopping Iguatemi Caxias, você vai encontrar uma loja do Bob's com todo aquele expertise na alimentação e aquele hambúrguer que só a equipe do Bob's sabe fazer. É mais um empreendimento do Grupo Feltrin. O Cidade Aberta, segunda edição, dá continuidade ao tema da primeira edição, a campanha, a promoção do meio frango, neste sábado, dia 17 de novembro, em favor da segurança pública do nosso município. Enfim, e a promoção conjunta do Rotary Clube Fagopilha Centro, o Rotary Clube Fagopilha Nova Vicenza, do Lions Clube Fagopilha Centro e também do Lions Clube Fagopilha Imigrante. E ainda com o apoio também na promoção da Associação Luterana do nosso município. São nossos convidados agora nesta segunda edição, os dois presidentes dos dois Lions do nosso município, o Lions Clube Fagopilha Centro com o Paulo de Castro e também o Lions Clube Fagopilha Imigrante com o Itaruti Fagueras. Vamos começar aqui com o Itaruti. Itaruti, obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Cidade. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de vir trazer aqui algumas informações sobre as atividades do Lions, especificamente neste momento. Com certeza. Também quero cumprimentar o presidente do Lions Clube Fagopilha Centro, o Paulo de Castro. Paulo, mais uma vez, prazer te receber. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui também. Agradecemos junto com o Itaruti a oportunidade de passarmos mais essa informação para o nosso público aqui da cidade. Bom, já começo com você, permaneço com você, Paulo. Uma bela iniciativa. Quero aqui cumprimentar também os dois Lions, os dois Róteres. Ou seja, porque está na essência desses dois clubes de serviço sempre o bem-estar das pessoas. E segurança também é bem-estar, né? Sim. É uma situação que os dois Lions, os dois Róteres, da natureza desses clubes de serviço, ajudam. E nós fomos motivados para mais essa ajuda, né? Nós recebemos um ofício do Mocovi pedindo ajuda aos nossos clubes. E foi quando, então, os quatro presidentes, dois Róteres e dois Lions, juntaram e resolveram fazer, então, esse meio frango em conjunto para ajudarmos na compra desses aparelhos que o Mocovi pediu para a nossa segurança municipal. Com certeza, então, é atendendo também a um pedido do próprio Mocovi, Movimento Comunitário de Combate à Violência aqui de Farroupilha. Correto. Certo. E, Taruti, não tinha como dizer que não, né? É, até, Leandro, vamos considerar assim, o que está acontecendo nesse momento é histórico no nosso município, porque nunca houve a união, Paulinho, dos quatro clubes de serviço da cidade em prol de uma única causa. E isso é muito importante e faz com que a gente entenda da grande responsabilidade que a gente tem também como clube de serviço neste momento em que a gente vê com preocupação a segurança em todos os locais. Eu acho que é um momento importante, eu acho que também é um momento em que a comunidade pode, através de um pequeno valor, também colaborar para a sua, vamos considerar assim, a segurança do seu coletivo, do seu bairro, aqui do centro, do interior, enfim. É um momento que a gente espera que tenha um bom resultado. Porque, na verdade, o resultado disso será o benefício para a própria comunidade. Claro, claro. É um retorno da comunidade para a própria comunidade. Ou seja, as pessoas que adquirirem o seu meio frango é 20 reais. Claro que o meio frango não custa 20 reais, mas tem todo o custo do próprio produto, da compra do meio frango. E depois, uma parte também é o chamado lucro que é colocado para que sobre-se paguem as contas com a execução, com a proposta, com a ação, mas tem que sobrar alguma coisa também para depois poder fazer a destinação dos recursos para o Mocovir, né? É, exatamente. Isso é o... Toda atividade tem um custo. O meio frango tem o seu custo. Evidentemente que nós temos aí a parceria do pessoal que vai efetivamente... Associação Luterana. Associação Luterana, que é muito importante eles terem se engajado, porque, na verdade, o conhecimento do fazer o meio frango está nas mãos deles, né? Da Lufar, a Associação Luterana de Parvopê. Exatamente. E é muito importante eles também, né, Paulinho, eles terem se engajado nessa atividade, porque isto facilita em muito a disponibilização deste tipo de atividade que a gente faz, porque se nós temos a soma de todos os engajados, nós, principalmente dos Lions e dos Rotary, trabalhando no sentido de colocar esses ingressos junto à comunidade e eles colocando a mão de obra deles lá para efetivamente fazer o meio frango que todo mundo gosta, que é sucesso toda vez que acontece, né, Paulinho? Né, Leandro? Então, realmente, com certeza, é o primeiro e a gente espera que, no futuro, aí a gente consegue fazer atividades conjuntas, coletivas, para o bem de todos, né? Com certeza. Caiu bem no Lions Clube Fagopilha Centro essa proposta, esse pedido do próprio Mocuvi em promover a campanha, a promoção do meio frango? Sim, caiu, nós botamos em reunião, em votação e nos ajudarmos em fazer essa junção dos quatro clubes em ajudar e foi prontamente atendido por todos os associados e votaram em favor de fazer essa campanha. E no Lions Clube Fagopilha Imigrante também foi boa receptividade? Ah, com certeza, até porque, além disso, como o Lions Imigrante trabalha sempre com uma reserva de recursos, né, para essas questões, nós temos sempre uma pequena reserva, a gente já tinha se proposto no primeiro momento a já fazer uma pequena colaboração com a compra desses equipamentos. E, evidentemente, essa questão que foi decidida entre os quatro clubes em fazer este evento, nós abraçamos, vamos colaborar com a nossa parte e, com certeza, o resultado será bastante positivo. Os ingressos também com as equipes, com os integrantes, tanto do Lions Imigrante quanto do Centro, o pessoal ainda tem ingressos em mãos, né? Temos, nós ainda temos. Temos alguns. Estão distribuídos em índios associados, eu ainda tenho alguns comigo também, estamos vendendo, né, oferecendo, a intenção é que até sexta-feira acabem todos eles. Se sobrar algum, eles vão estar no sábado. No sábado, sim. Mas vai ser difícil. É muito provável que não. É. Muito provável que não, com certeza. Qual é a percepção de vocês também, como líderes aqui do nosso município, nessa área de prestação de serviços, enfim, da própria comunidade, da segurança pública? Nós precisamos nos unir cada vez mais para promovermos uma segurança pública mais ampla, Paulinho. Sim, é importante. quanto mais unidos nós estivermos, maior é o resultado em relação à segurança pública. Se nós estivermos desunidos, cada um por si, cada um pensando no seu umbigo, nós vamos ter uma guerra aqui dentro da cidade. Então, é melhor nós nos unirmos que nós vamos ter um excelente resultado. Itaruti, segurança é a preocupação, a falta de segurança é a preocupação da maioria das pessoas. Com certeza. A solução de várias dificuldades está no município. O município é onde a gente mora, onde a gente transita, é onde a gente sai para almoçar, é onde as crianças vão para a escola, enfim, onde os estudantes vêm de fora aqui, eventualmente até para estudar o nosso município. E o município é a célula, ela é a vida das pessoas. Então, a cidade precisa começar a trabalhar para ela mesma. Acho que é um momento, por isso que eu digo que é um momento histórico, Paulinho, quando a gente fez essa união entre os quatro clubes de serviço, e mais o pessoal que vai nos ajudar a fazer o frango, na comunidade luterana, eu acho que é um momento de nós, efetivamente, como pessoas que vivem no nosso município, trabalharmos para o nosso município. Nós, na verdade, estamos apenas fazendo uma pequena partezinha. Nós não estamos fazendo nada, sim, mas é uma semente que nós estamos plantando e acho que... Só o fato dessa junção... Junção. É uma situação nova que nunca houve no município. É inédito. É inédito. Então, os quatro clubes estar junto e ainda com a associação dos luteranos, é uma situação nova que só vai tender a novos resultados daqui para frente. Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida conversando mais com o presidente do Lions Club Farroupilha Centro, o Paulo de Castro, e também com o presidente do Lions Club Farroupilha Imigrante, o Ítaro Tifaguerassi, aqui nos estúdios da TV Cidade, no programa Cidade Aberta de hoje. A gente volta já já, então, falando sobre um pouco das ações que os dois clubes e serviços já realizaram ao longo do ano de 2018, porque também no Lions Club Farroupilha Centro e no Lions Club Farroupilha Imigrante, os presidentes tomaram posse na metade do ano. Estão praticamente quase na metade do seu mandato. A gente volta em seguida com a continuidade do Cidade Aberta. do Cidade Aberta. de Cidade Alemã, e também na metade do Cidade Aberta. E aí Pops Caxias do Sul Um empreendimento do Grupo Feltrin Empório das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco Carne fresca com procedência, qualidade e higiene A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco Além dos seus atradicionais clientes Atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as zonas de casa De quinta a domingo a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana No Empório das Carnes você também encontra uma variada linha de acompanhamentos E bebidas para o seu churrasco, almoço e janta Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O ATS 054-9999-0073 Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas da odontologia Na restauração da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência e competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta periodicamente E mantenha seus dentes Fortes, saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261-3331 Fone 3261-3331 O programa Cidade Aberta Segunda edição já está de volta No ar aqui pelo canal 14 O canal digital da NET A nossa TV O que é daqui Você vê por aqui Estamos no ar com o apoio cultural Do Grupo Feltrin Mais pela cidade Muito mais por você O assunto do programa de hoje É a promoção do meio frango Neste sábado Dia 17 de novembro Numa promoção conjunta Do Lions Clube Farroupilha Centro Lions Clube Farroupilha Imigrante Rota de Clube Farroupilha Rota de Clube Farroupilha Nova Vicenza E Associação Luterana E Associação Luterana de Farroupilha Ou seja Cinco entidades do nosso município Unidas Atendendo então Ao chamado do Mocovi Movimento Comunitário de Combate à Violência Que busca recursos Para repassar a segurança pública Do nosso município Estão conosco nesta ocasião O presidente do Lions Clube Farroupilha Centro O Paulo de Castro E também o presidente do Lions Clube Farroupilha Imigrante O Itaruti Fagerassi Aqui nos estúdios da nossa TV Cidade É importante Vou começar aqui com o Itaruti também Vamos falar um pouco sobre o trabalho Que no caso o Lions Clube Farroupilha Imigrante vem fazendo ao longo deste ano E o Itaruti já está a dois mandatos consecutivos Dirigindo agora o terceiro mandato consecutivo No Lions Clube Farroupilha Imigrante O que se pode destacar Das últimas ações Dos últimos projetos, presidente? Bom, Leandro Sabes que Na verdade Os clubes de serviço Em suas comunidades Eu sempre afirmo Que nós somos Pequenas células organizadas Nós temos O nosso estatuto Temos o nosso regimento interno Temos o nosso horário de reunião Temos uma pauta Sempre a ser discutida Em todas as reuniões E eu disse que isso É positivo para todas as comunidades Eu gostaria, inclusive, que As cidades tivessem muito mais grupos reunidos Tipo Lions e Rotary Com suas regras estabelecidas Porque, com certeza, nós somaríamos muito para a nossa comunidade É esse trabalho conjunto E é esse trabalho que a gente consegue também Vou usar o termo cativar A confiança da comunidade É que faz com que a gente possa produzir bons resultados O nosso clube foi fundado em 83 Nossos padrinhos O pessoal do Lion Center Foram eles que nos criaram Eu sempre digo que Como eles nos criaram Eles têm que nos cuidar como filhos É, Paulinho? É isso aí Mas, na verdade, nós já somos filhos maiores Desde 83 Estamos aí Atingiram a maioridade Já atingimos a maioridade Já cometemos nossos erros Já tivemos vários acertos Mas o importante é que a gente continue Nesse trabalho de fazer E atender as necessidades principais do nosso município Nós temos aí, basicamente, a Noite da Sopa Que é um evento de proporção bastante interessante Envolve uma quantidade muito grande de pessoas Da comunidade Este ano nós tivemos, Paulinho A presença de 11 clubes de serviço na nossa região 11? 11 clubes de serviço participaram do nosso evento Noite da Sopa Além dos nossos dois clubes com irmãos Os dois róteres também Participaram Evidentemente, o pessoal lá em um centro também O pai também esteve presente Também esteve presente O nosso criador também esteve presente Nós tivemos, a título até de curiosidade Tivemos o pessoal do Lions de Cotiporã 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 Foi o mais distante que veio nos prestigiar aqui Então é um momento que a gente consegue reunir pessoas Sempre em prol de uma causa positiva Sempre em prol de uma causa do município E principalmente dos munícipes Nós temos focado nas nossas últimas edições da Noite da Sopa Uma receita de 70% destinada especificamente para o Hospital Beneficente de São Carlos A gente sabe que o Hospital Beneficente de São Carlos E muitas pessoas até comentam Tá, mas tem muitos postos de saúde Tem muita coisa que dá para apoiar Sim Mas não vamos esquecer que Existem números aí que dizem que 45% dos farropilhenses possuem um plano de saúde privado Paulinho, Eleandro 45% O nosso município tem 70 mil habitantes Talvez até um pouquinho mais Então vamos considerar o seguinte São quase números redondos assim São quase 40 mil pessoas Que dependem Ou dependerão em algum momento do nosso hospital Então nós entendemos Com o grupo do Lions Imigrante Na discussão do grupo Concluímos que Nós vamos objetivar Sempre o auxílio principal Ao Hospital Beneficente de São Carlos E a comunidade Vem nos ajudando E a gente espera que continue Temos assim Participado também O nosso grupo participa lá no Homens na Cozinha Nós não temos uma equipe de cozinheiros Como o Lions Centro tem Mas a gente colabora com recursos direto para a Liga O evento promovido pela Liga anualmente Exatamente Então a gente não tem um grupo de cozinheiros lá Mas a gente faz uma doação Em compra de ingressos lá Para o evento Nós temos também colaborado com a ONG Os Peludos Que é uma campanha muito simples Já é o terceiro ano Terceiro ano que a gente faz Que é a coleta de tampinhas De garrafas Tampinhas plásticas Nós temos hoje Na última doação que nós fizemos Chegamos a 26.395 tampinhas já doadas Para a ONG e os Peludos E é uma coisa tão simples Que cada um pode recolher em casa Sim Armazena e depois entrega E depois entrega E eles fazem o devido destino A gente tem colaborado com a APAI Quando eventualmente eles precisam de alguma coisa Eles nos comunicam E dentro da nossa possibilidade A gente tem colaborado E temos também colaborado com a Massa Colaboramos aí em alguns momentos Sempre que houver necessidade Houve pedido por parte deles A gente tem colaborado E também a gente individualmente A gente eventualmente tem recebido algum pedido de apoio A gente tem focado mais em entidades Mas eventualmente vem algum pedido de apoio De alguma família Que tem um pouco mais de dificuldade Então a gente cria Normalmente a gente manda um ou dois companheiros Do grupo Que vai visitar, no caso, dessa filha Dessa família E ver efetivamente dessa necessidade E eles nos trazem E a gente, a Assembleia então, delibera O auxílio ou não Para as famílias Com certeza E no Lions Clube Farroupilha Centro Presidente Paulo de Castro Vamos falar um pouco das ações também Muito trabalho? Muito Nós começamos esse ano Nós tivemos o nosso meio frango Só do nosso Lions Para ajudar a Liga de Combate ao Câncer A Liga Feminina de Combate ao Câncer Já que o hospital está sendo ajudado Por várias entidades E a Liga meio que foi um pouco esquecida E não esquecida Esquecida porque o pessoal viu a prioridade no hospital Mas a Liga então nos pediu uma ajuda E nós prontamente então fizemos esse meio frango Para ajudar a Liga Vamos repeti-lo agora em abril próximo Próximo ano Então estaremos fazendo também esse meio frango Para ajudar a Liga A gente faz o nosso almoço Vai ser nossa terceira edição ano que vem Do almoço no mês de junho Lá na sede do Farrapos No salão lá do Farrapos Do campo do Farrapos Um almoço também que a gente faz É em torno de 450, 500 pessoas Nós ajudamos também Nós temos nossa campanha Como cozinha Nós mantemos nossa cozinha No homens da cozinha Também para ajudar a Liga Nós também temos a nossa cozinha No jantar do peixe Jantar do peixe Para ajudar lá as fraldas O faz bem Nós ajudamos também a Amafa Nessas campanhas sempre a gente arrecada Um valor montante Depois nós distribuímos No final da gestão entre as entidades Então a Amafa é ajudada A Liga é ajudada O faz bem é ajudado A associação daqui Das crianças aqui no Como é que chama? A associação do centro Do centro Tem Agora me fugiu o nome Mas também ajudamos essa entidade E outras entidades que nos pedem ajuda A gente sempre prontamente Nós estudamos Vemos a real necessidade E procuramos ajudar Então fora isso Nós também temos outras campanhas Temos ajuda na área do meio ambiente Na área Nós fazemos Nós temos uma cadeira O nosso Lions tem uma cadeira No comitê De bacias do Taquariantas Então nós participamos de reuniões Para ajudar a nossa região Aqui do comitê Onde contribui todas as águas O que fazer com as nossas águas Nós ajudamos E outras Cada membro também participa De outras entidades Procurando sempre Fazer isso daí Trazer o bem Para a nossa comunidade A proposta é oferecer Ações para a comunidade Pensando no bem estar das pessoas Com certeza O Lions é para isso Se não for para esse fim Não tem porque existir o Lions Claro Com certeza E Taruti Algo mais para acrescentar? É só lembrando assim Que a instituição Lions A nível internacional Hoje nós ultrapassamos 1 milhão e 600 mil associados E estamos presentes Em mais de 200 países No mundo Então é uma entidade Que tem uma representação mundial E que cada município Tem o seu grupo de apoio E que colabora com o seu município Mas também Só lembrando que o Lions Imigrante Faz parte do Conselho de Administração Do Hospital São Carlos também Então a gente tem também Essa representação dentro do hospital E dizer que Essas pequenas organizações E volto a repetir Elas são muito importantes Elas fazem um trabalho Muito positivo Dentro das suas comunidades E elas conseguem Trazer para a comunidade Uma confiança Do nosso trabalho Isso é muito importante Porque a gente sempre se propôs A fazer, não é Paulinho? Tenho certeza que os Rotaries também A gente sempre se propôs A fazer E a gente disse A gente está fazendo E nós estamos entregando O que nós estamos fazendo Isso é muito importante Inclusive o último recurso Aqui destinado ao Hospital Beneficente São Carlos Nós ainda não fizemos a entrega Não fizemos a divulgação Porque nós estamos aguardando Uma necessidade Que eles estão planejando Ali dentro do hospital E eles vão precisar De um recurso extra Então nós só estamos esperando A luz verde do hospital E assim que eles Sinalizarem A gente faz então A entrega do recurso Que a gente fez Na última noite da sopa Bom, presidente Faça o convite Para encerrarmos Ao mesmo tempo em que Eu agradeço A presença de vocês O convite para que As pessoas A nossa comunidade Se engajem também E logo logo esgote Os ingressos Da promoção Do meio frango Em favor da segurança Pública do nosso município Bom, eu só vou dizer Assim aos moradores Da minha cidade Que façam a sua parte É uma pequena parte Vocês estão colaborando Para melhorar A segurança Do nosso município E deixo aqui Antecipadamente O meu agradecimento A todos que puderem De uma forma ou de outra Colaborar Com essa nossa atividade Ótimo Obrigado pela presença Presidente do Lions Club Farroupilha Centro Paulo de Castro Também faça O convite Para esse belíssimo Ato de amor Enfim As pessoas colaborando Ajudando Pensando na nossa Segurança pública É Junto com o nosso Companheiro Leão Taroti A gente pede A ajuda Dos moradores Dessa nossa cidade É É É o benefício Só para eles Para nós todos Então a gente pede Nos ajude Compre os ingressos Não vai sair perdendo Vai comer um meio frango ainda E vai estar ajudando Toda a nossa comunidade Com certeza Com certeza Obrigado Presidente Paulo de Castro Do Lions Club Farroupilha Centro Obrigado também Ao presidente Itaruti Itaruti Faguerace Do Lions Club Farroupilha Imigrante Foram nossos convidados Hoje no programa Cidade Aberta Aqui da TV Cidade Falando Divulgando A promoção Do meio frango Volto a dizer Uma promoção Realizada Com cinco mãos A presença Do Lions Club Farroupilha Centro Lions Club Farroupilha Imigrante Rotary Club Farroupilha Rotary Club Farroupilha Nova Vicenza E da Associação Luterana Alufar Aqui do nosso município Que bela iniciativa Pensando no bem estar De todos Na segurança Participe Façamos a nossa parte O programa Cidade Aberta De hoje Fica por aqui Muito obrigado A todos pelo prestígio Um forte abraço E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa